Estou farto de ver o meu dinheiro parado. Porquê que não o pões a viajar? A viajar? A viajar. Em menos de dois anos e meio, regressa o outro. E vai como? A pé? Desde quando é que o dinheiro anda a pé? Vai por autoestrada! Invista em quem conhece o caminho. Invista em obrigações taxa fixa Brisa e ganhe 6,25% ao ano. Taxa anual nominal bruta. Não dispensa a consulta do prospecto de base, do respectivo sumário do suplemento ao prospecto de base e da demais documentação da oferta, incluindo as condições finais disponíveis em brisa-concessão.pt e em cmvm.pt